Música O dia de hoje será bem parecido com a quinta-feira. Sob influência de uma massa polar que ganha força, teremos uma tarde seca e com muito frio em todo o estado. Nas serras, as temperaturas continuam negativas e em muitas áreas se aproximam de zero graus. Nesta sexta, em Porto Alegre, a mínima fica em 5 e a máxima em 13 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, mínima de 3 e máxima de 12. Em Passo Fundo, no noroeste, faz mais frio. A mínima pode chegar a 2 graus no período da noite e a máxima não passa dos 9 graus. Música Um grande mutirão está oferecendo mais de 3.700 vagas de emprego nas áreas do comércio, indústria, agropecuária e serviços. A quinta edição do Empregar RS acontece em Porto Alegre e em outras 80 agências do sistema CINE FGTAS no interior do estado. Em Porto Alegre, longas filas. As agências do CINE estão fechadas hoje e o atendimento se concentrou em um único lugar. João Carlos chegou cedo, fez a seleção e conseguiu. A princípio foi tudo aprovado, deu tudo certo. Segunda-feira já de volta ao mercado trabalha. Ao todo, são 3.727 vagas em todo o Rio Grande do Sul. 180 empresas participam do mutirão. Esta é a quinta edição do Empregar RS. A pessoa vem, ela é atendida no guichê. O guichê verifica o perfil desta pessoa e encaminha para a empresa do perfil dela. E aí, esta pessoa é encaminhada para a empresa, ela faz a sua entrevista e, de repente, consegue uma oportunidade de emprego aqui no dia. Os atendimentos vão até às 4 horas da tarde. Quem não conseguiu hoje, não precisa desistir. Cure a agência FGTAS mais próxima de sua casa, da sua cidade, enfim, porque as vagas continuarão no sistema. Legenda Adriana Zanotto